Logo após a sua ressurreição, o Senhor aparece aos discípulos e aproximadamente a 500 pessoas. E o Senhor permanece por algum período aqui nesta terra logo após a ressurreição. E Ele começa então a transmitir diretrizes do que os discípulos deveriam na continuidade da grande obra que Ele estabeleceu. E a partir daquele momento, quando nós lemos no livro de Lucas capítulo 24, versículo 49, o Senhor diz assim, Olha, eu vou subir ao Pai, porém vós ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Igreja do Senhor, nós estamos aqui, uma igreja missionária, uma igreja que é constituída por homens e mulheres, porém a sua origem é no próprio Deus.